O dilema do treinador Tite, escalar Daniel Alves ou Éder Militão? Se o Tite, na vaga de Danilo que se lesionou, escalar Éder Militão, terá críticas como Pô, mas levou um lateral de ofício, Daniel Alves, e o cara não tem condição, levou porque é amigo? Se escalar Daniel Alves e ele for mal, vamos dizer, pô, só jogou porque é amigo do treinador, olha aí, prejudicou o time. Que pipino, hein Tite? Talvez o ideal fosse não ter levado Daniel Alves. Vamos aguardar, até mais.